Finalizando mais uma sessão aqui na Câmara, é importante, vereador, nós acabamos de falar com o vereador Carpejiano Silvestre, convocar a população para estar presente aqui nas sessões, para acompanhar as discussões que são a decisão, inclusive, que atinge toda a comunidade. Vamos reforçar esse convite então para a próxima sessão aí e a galera participar mais. Bom dia, Leno, bom dia a todos que nos assistem, que nos acompanham. Bom dia, parabéns aí pelo Alô Canedo, pelo excelente trabalho aí prestado à comunidade, não só do município do Senador Canedo, mas de todo o estado. O convite fica aberto, este convite que tem sido feito já há muito tempo, alguns no longo dos dois anos, a gente vem sempre convidando a comunidade para participar, porque são assuntos pertinentes à vida do cidadão canedense e aí fica aberto o convite aí no próximo dia 1º, 2 e 3 agora de abril, às 9 horas aqui na Câmara Municipal, fica aí o convite para vocês participarem aqui juntamente conosco, para debater os projetos, requerimentos aqui dos anseios da nossa comunidade.